Para começar, eu queria saber de maneira geral como vocês avaliaram essas manifestações de ontem, começando então com a Sâmia. Obrigada primeiro pelo convite, obrigada CNN. Bom, acho que a população brasileira se encontra numa situação limite. São muitas pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão passando fome, porque estão na fila do auxílio emergencial e o governo se nega a pagar esse direito. São 600 reais que o governo não disponibiliza para que as pessoas tenham o direito a ficar em isolamento social num contexto em que o Brasil é o epicentro da pandemia no coronavírus, de todo o mundo. Então, a gente tem as pessoas perdendo emprego, perdendo renda, vendo seus familiares morrendo por conta do coronavírus, uma postura completamente irresponsável do governo lidando com a pandemia, que se aproveita desse contexto de caos para avançar no seu discurso autoritário. E chegou num limite porque as pessoas simplesmente não aguentam mais assistir a essa escalada autoritária sem nenhum tipo de reação. Como você disse, eu estive presente na Avenida Paulista e o que eu vi ali foram jovens que trabalham como entregadores de aplicativo, que tiveram o direito ao auxílio emergencial vetado pelo presidente Bolsonaro. São jovens que são moradores das periferias, vítimas da violência racista diária por parte da polícia. Por isso eles estavam presentes, para dar um recado para o governo, que vem dando um recado muito claro para a população, de que está disposto a ir até às últimas consequências do seu projeto autoritário. E o recado que os manifestantes deram ontem é que eles não vão tolerar essa normalização da barbárie e do autoritarismo. E eu espero que as instituições escutem as vozes das ruas, porque a situação é muito séria. O perigo autoritário por parte do presidente e dos seus apoiadores não é uma brincadeira. Então é necessário que as instituições respondam com altivez, à altura dos ataques que o Bolsonaro, e me desculpe o termo, mas essa quadrilha criminosa de apoiadores do presidente estão fazendo contra os direitos da população, contra a vida da população e contra as liberdades democráticas do povo brasileiro. Bom, agora a gente passa a bola então para a major Fabiana, que também vai responder a mesma pergunta. Sua visão então sobre as manifestações de ontem, por favor. Bom dia Mari, bom dia Felipe, bom dia deputada Sâmia. Somos mais de 57 milhões de brasileiros. E a data de ontem, mais do que nunca nós precisamos começar com uma reflexão que já está no coração de todo brasileiro. E por mais que essas pessoas hoje não me conheçam, a minha história como uma brasileira de bem, que votou no nosso presidente Bolsonaro e que acredita que um dedo apontado contra ele é um dedo apontado contra a democracia, ela chega à casa de todos os lares, está chegando mais uma vez agora. É importante a gente dizer que a mídia tem sim um papel muito importante nisso. Ontem, alguns veículos de televisão, inclusive a CNN, catalogaram os movimentos ao redor do Rio de Janeiro, São Paulo, que a deputada representa, o Brasil inteiro, e mostraram imagens de vândalos, imagens de pessoas que têm qualquer compromisso com a lei, com a ordem, depedrando patrimônio privado, patrimônio público, atacando pessoas que estavam na rua, manifestando sua indignação porque não aguentam mais corrupção, não aguentam mais ser roubados, e que vem na pessoa do nosso presidente Jair Bolsonaro, um homem íntegro, um homem justo, honesto, que apresenta os melhores primeiros 500 dias de governo que o nosso país já teve. É muito importante a gente dizer que os parlamentares estão escrevendo um nome na história desse país. Como aqueles que ficaram ao lado do povo e de um presidente eleito democraticamente, ou aqueles que levantam narrativas que só visam mostrar um país que nem mesmo eles podem acreditar que essa realidade existe. Então eu vejo de forma positiva que essas pessoas estejam nas ruas, defendendo a lei, a ordem, facilitando inclusive o trabalho da polícia, dos agentes de segurança pública, que lá estejam para garantir a liberdade de expressão, garantir o direito constitucional de ir e vir, porque a polícia, os agentes de segurança pública, na ponta da linha, nada mais são que os principais promotores de direitos humanos. Então eu vi ontem o coração apertando, deturpando os fatos e principalmente parlamentares que deveriam ser um pouco mais responsáveis em defender violência ou em citar esses atos. Tá ok. Bom, eu vou jogar mais uma pergunta agora para as duas deputadas. Agora eu vou começar com a deputada majora Fabiana para falar um pouquinho sobre a ação da polícia nessa manifestação. A gente viu que infelizmente houve um confronto ali começou ali um tumulto muito grande, a polícia teve que intervir e a gente viu cenas bastante lamentáveis. Qual foi a opinião da senhora em relação ao desfecho dessa manifestação, deputada Fabiana? Felipe, eu vou te falar na condição de policial militar desde 1998, mas principalmente na condição de uma parlamentar que estava ontem em Copacabana, no Rio de Janeiro. Eu vi pessoas de bem, famílias com orgulho ostentando a bandeira do Brasil em cima da calçada. Quando apareceu um movimento completamente coberto, que eu diria que é uma nova geração dos black blocs que no passado trouxeram assassinatos para a vida de muitas famílias, que até hoje é impossível de superar os resultados disso. E viu a polícia preservando vidas. Viu uma polícia permitindo que hoje a gente fale tão somente em depedração de patrimônio público e privado. Porque aí poderíamos estar aqui chorando vidas, como já choramos no passado o assassinato do cenegrafista Santiago. Para mim não faz a mínima diferença esses black blocs do passado e esses agora denominados antifas, que o presidente Trump inclusive já catalogou essas ações como ações terroristas. Não está errado não, está certo. Ontem eu vi uma polícia no Rio de Janeiro e vi pelas imagens a polícia de São Paulo, como sempre instada a trabalhar, como sempre instada a se colocar como a última barreira contra uma barbárie, assassina hipócrita, que tenta assolar os nossos lares. Bom, vou passar então agora para a deputada Sâmia, para a opinião dela sobre o desfecho da manifestação, deputada. Bom, primeiro, deputada Fabiana, não sei se a senhora sabe, mas nós estamos no meio de uma pandemia e o uso de máscara é obrigatório, inclusive por regulamentação de um decreto estadual e também por conta de uma lei nacional que nós acabamos de aprovar no Congresso. Então, é evidente que as pessoas estavam utilizando esse material de proteção. Agora, sobre a postura da polícia militar, eu achei absolutamente lamentável que os tiros da polícia estavam voltados somente para os manifestantes que estavam defendendo a democracia. Veja, há semanas a Avenida Paulista é tomada por manifestações de curva fascista que pedem a volta da ditadura militar e utilizam símbolos nazistas e fascistas. E há duas semanas atrás, em plena pandemia, com milhares de mortes, carregavam um caixão em plena Avenida Paulista. Questionados disseram que o caixão era um símbolo do governador do Estado de São Paulo. Um lado dos manifestantes pró-governo, bolsonaristas, são esses que, em frente ao Congresso Nacional, organizam uma manifestação que eles chamam de 300, mas tem cerca de 30 pessoas que usam tochas que lembram e que remetem, na verdade, ao símbolo utilizado pela Clu 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 Clã. São pessoas que agora, no Twitter, subiram para a hashtag com a palavra do Mussolini porque o presidente Bolsonaro, em seu discurso no dia de ontem, na manifestação fascista, utilizou uma frase que remete a esse fascista italiano. Então, não é possível que a polícia assista de braços cruzados a essa escalada autoritária da Avenida Paulista e trate com tanta violência manifestantes que gritavam por democracia. Há uma cena circulando nas redes sociais que, para mim, é muito emblemática. Havia uma mulher com um taco de beisebol do lado dos manifestantes pró-Bolsonaro. Essa mulher foi afagada por um policial, recebeu um carinho do policial e ela foi retirada de perto dos manifestantes pró-democracia. Enquanto os manifestantes pediam democracia na rua, os antifascistas, e são antifascistas, sim, porque o governo nos obriga a utilizar esse termo quando se comporta como um fascista e quando tenta fechar o regime do Brasil, os antifascistas foram tratados com muita violência e truculenta por parte da polícia militar. Inclusive, ontem nas redes sociais, eu adicionei o João Dória e também questiono o Coronel Camilo, que agora há pouco deu uma entrevista na CNN, porque não foi igualitário o tratamento. Escolher um lado... Desculpa, deputada, a senhora já estourou muito tempo. ...autoritários. Tá ok, a gente vai dar um pouco mais de tempo agora para a deputada Majora Fabiana também, para ser justo. É, porque a gente está respeitando aqui o tempo de dois minutos, então, como eu disse no começo aqui do nosso debate, se a gente interrompe, não é falta de educação, é só para tentar ser justo com os dois lados. Eu queria agora jogar uma pergunta, começando pela Samia, a gente começou com a Majora Fabiana da última vez, agora vou começar com a Samia, para falar sobre o momento que a gente está vivendo. Então, a gente tem dois lados ali, entrando em confronto, às vezes sem conseguir o diálogo, sem conseguir conversar. Como vocês avaliam esse momento agora no Brasil, começando pela Samia? Acho que o presidente Bolsonaro e os seus apoiadores construíram esse cenário, né? E uma necessidade de que, do lado de cá, haja uma articulação o mais ampla possível para barrar essa tentativa e essas ameaças concretas de fechamento do regime no Brasil. É uma polarização necessária quando um dos lados se comporta como um fascista e apresenta para a população um projeto de morte, à medida em que zomba das 30 mil pessoas que já morreram por Covid-19 no país, à medida em que chama a maior pandemia que tem matado a população mundial nos últimos anos, de gripezinha, e à medida em que diz que, através dos seus filhos, dos seus apoiadores, que vai construir uma ruptura institucional no Brasil, que brinca com símbolos nazistas como se isso tivesse alguma graça. Se existe uma polarização, é daqueles que estão do lado da democracia e daqueles que estão do lado de um projeto fascista. Nesse sentido, é muito importante que as pessoas se posicionem. Aquelas que ainda estão em dúvida, aquelas que ainda não entenderam o que está acontecendo com o país, é hora de acordar, de se levantar, e assim como vários artistas, intelectuais, jornalistas e figuras públicas nas redes sociais que estão já utilizando a bandeira antifascista, se somarem a esse movimento que visa impedir que esses autoritários destruam o Brasil, destruam as nossas liberdades democráticas e matem o povo de forma. Bom, a gente está conversando, então, com a deputada federal pelo PSOL de São Paulo, Samia Bonfim, e também com a deputada federal pelo PSL do Rio de Janeiro, Major Fabiana, repercutindo aqui as manifestações de ontem. Vou jogar a mesma pergunta, então, agora para a Major Fabiana, para falar sobre esse momento que a gente vive com os dois lados ali em confronto, e não seria o caso de tentar um diálogo, como que a senhora avalia esse momento no Brasil? Antes de responder a sua pergunta, Mário, eu gostaria só de lembrar a deputada do PSOL que eu não vi pela televisão, não, eu vi em loco. As pessoas que lá estavam e que ela classifica como equipamentos obrigatórios usavam tornozeleiras, usavam máscaras que tampavam toda a sua cabeça, usavam equipamentos de proteção e por muitos artefatos que o único objetivo deles era ferir, lesionar pessoas. E se isso não aconteceu de forma mais séria, foi providência divina, porque o que eles queriam era o resultado que eles desejavam alcançar. No tocante à sua pergunta, Mário, eu gostaria de dizer que os apoiadores do governo Bolsonaro, bem como os deputados que formam hoje a sua base, desejam tão somente e de forma irrestrita é que o presidente possa realizar o seu trabalho. Esses especialistas parecem ser, que eu posso usar um termo aqui mais popular, parecem querer fazer o amelete sem saber se quer quebrar ovo, porque eles narram uma situação que essa hegemonia da esquerda, de contar só a versão deles, já ficou tem muito tempo. Agora, existem pessoas sérias, parlamentares sérios, pessoas que não vieram de Marte, não, que vivem essa mesma realidade que hoje faz com que todo mundo se indique, nem vá para a rua, apoiar, a gente só quer que o presidente Bolsonaro possa exercer, sem interferência de nenhuma instituição, o mandato para o qual ele foi eleito. Somos mais de 57 milhões de brasileiros. Então, justamente, o que eles abrem a boca para dizer fascismo, racismo institucional, eu me recuso a acreditar que eles realmente acreditam nessa realidade, porque justamente o que o nosso presidente, o contrário do que o nosso presidente vem fazendo. Foi divulgado há pouco tempo o vídeo de uma reunião ministerial que sequer o presidente tinha intenção de divulgar, pelo contrário, ele relutou, disse que não havia necessidade e nós vimos, e estamos vendo pela primeira vez na história, um presidente que é justamente o que é, nas suas horas de folga, nas suas horas com a sua família, bem como exercendo a função de presidente do nosso país. Foi para isso que nós elegemos ele. A gente não quer mais acreditar em políticos que depois não voltam nem para agradecer o nosso voto, não. A sociedade agora entendeu que o voto dela é uma procuração em branco. E quando o nosso presidente, ele destina essa responsabilidade às pessoas que acreditaram nele no começo e pede que continuem acreditando, isso sim é a mais clara demonstração de democracia. porque quem nós elegemos está aí, está trabalhando, está exercendo o seu papel. Contrário ou não ao que eu penso, a deputada vai estar aqui falando o que ela pensa. A mim, cabe dizer, a mim, não é uma falácia, é uma narrativa que não constrói nada, pelo contrário, só vem atrasar e iludir o povo de bem. Tá ok. Eu queria agradecer, então, a presença das duas deputadas, a deputada federal pelo pessoal de São Paulo, a Samia Bonfim, e também a deputada federal pelo PSL do Rio de Janeiro, Major Fabiana. A gente conversou com as duas sobre as manifestações de ontem aqui no Brasil. Queria agradecer, então, a presença e o tempo de vocês para conversar com a gente aqui no live. Obrigada.